A Previdência Social envia mensalmente uma carta aos segurados que estão aptos a se aposentar. Jackson trabalhou mais de 30 anos nos Correios. Agora chegou a hora que ele tanto esperava. A meta que ele estabeleceu foi finalmente cumprida. É uma meta, né? A aposentadoria acaba sendo uma. Desde o primeiro dia que você começa a trabalhar até a aposentadoria, né? Você sempre fica mirando na aposentadoria, né? É um alvo que você pretende atingir. A Previdência Social envia carta ao beneficiário que está prestes a completar 65 anos quando homem e 60 quando mulher. O aviso traz as orientações para que o beneficiário possa requerer o pedido de aposentadoria por idade. Quando o sistema confirma para ela a autenticidade do aviso de requerimento, ele pergunta se ela já quer requerer o benefício e direciona para outro link dentro da internet. E no 135 também é feita a mesma pergunta. Caso ela deseja, naquele momento já é requerido o benefício dela. Em janeiro, foram enviadas mais de 2.200 cartas. 1.200 somente para assegurados do sexo feminino. O beneficiário não precisa gastar nem um centavo para dar início ao processo. O requerimento é fácil. Caso ela queira fazer o requerimento do benefício dela ou confirmar a autenticidade, basta ela entrar na internet ou então pela central 135. Então ela não precisa nem para confirmar nem para requerer o benefício de qualquer intermediário. O serviço da Previdência é gratuito. Jackson comemora que o processo de aposentadoria dele foi rápido, tudo muito simples. Agora a preocupação dele é uma só. É viajar. Para mim, a coisa principal nessa vida é conhecer os lugares. Eu tenho isso em mente. Para mais informações sobre aposentadoria, basta acessar a página da Previdência na internet ou pela central de atendimento no número 135. 5. 5. 5. 5. 5.